Olá amigos, vocês sabem que se eu entrar dentro de uma igreja católica eu pego fogo, viro cinzas e purpurina Então se é a primeira vez que está vendo um vídeo meu, não entenda aqui que eu estou puxando sardinha para os católicos Que eu quero promover a minha religião ou algo do gênero Mas o ponto de perspectiva é de alguém que está muito interessado em política, em história E quer conversar um pouco com vocês sobre como funcionou aqui no nosso país Então para falar da igreja católica e se ela realmente é um pilar da nossa sociedade A gente precisa voltar um pouco no passado, onde o Brasil começa Saiba que a igreja católica no nosso país é tão antiga quanto o próprio país Eles são mais de 80% da nossa população Nós vemos diversos canais católicos hoje resgatando essa cultura aqui no Youtube Eles estão fazendo grande sucesso e tudo mais Então vamos lá Imagina a situação, nós somos um país de imigrantes De pessoas que estão basicamente tentando fugir da Europa Seja pela fome, seja pelas guerras, seja pela doença Existem diversos criminosos fugindo da Europa e vindo aqui para o Brasil Tentando recomeçar uma nova vida Imagina que não existe distritos policiais Não existem clínicas médicas As pessoas estão um pouco ali com fome, estão trabalhando demais, estão cansadas Então é uma situação um pouco diferente que a gente vive hoje Então hoje a gente vive o socialismo O Estado tenta oferecer, tenta, não que consiga oferecer tudo para a população E valha terrivelmente graças à corrupção e tudo mais Mas naquela época então é um tempo muito mais simplório Não tem basicamente o fundamental para uma sociedade Ela continuar existindo E mesmo assim nós continuamos vivos Continuamos até aqui Nós sobrevivemos a essa época E grande parte é sim por causa da igreja católica E deixa eu te explicar então como funcionou Imagina que as pessoas têm uma necessidade de se unirem, de se religarem É daí que vem a religião A igreja católica fazia o papel ali basicamente da união do povo Não existia um lugar onde as pessoas iam para se reunir Por exemplo, uma balada, uma festa, ou mesmo um carnaval Ou iriam se reunir, sei lá, numa biblioteca ou algo do gênero O único lugar onde as pessoas iam para se reunir O único lugar que promovia a sociedade Era dentro da igreja Era dentro da igreja católica no caso Então ali eu acho que é o mais óbvio de se falar Mas é também fundamental Que é a religiosidade das pessoas Elas precisam, a sociedade em si precisa disso Precisa de um lugar onde elas vão E foge da vida real Quando eu digo vida real É o que elas estão fazendo ali dia a dia Trabalhando na lavoura Ou trabalhando com animais Ou cortando madeira Seja lá o que for que elas estivessem fazendo na época E elas iam para um lugar onde elas podiam conversar com outras pessoas Podiam conhecer um motivo maior para as suas vidas Então tem esse papo De que era fundamental para as pessoas Estão promoverem a sociedade A sociedade surge ali dentro da igreja católica Outro passo fundamental É que a maioria das pessoas não sabiam sequer ler Então elas tinham ali uma certa cultura Um aprendizado vindo direto da igreja Eles aprendiam com a igreja Então as igrejas podem acreditar Que eram lotadas Estavam sempre construindo igrejas a mais O papel do padre Na igreja Na sociedade era fundamental Ele era visto com grande respeito Não que hoje em dia não seja assim Mas as coisas mudaram muito Nós estamos vivendo em um período mais Obscuro da igreja católica Se não são esses canais conservadores Resgatando a verdadeira igreja católica Não essa que foi dominada pelos socialistas e comunistas Então a gente tem diversos exemplos aí Se não fossem eles Hoje a sociedade já não tinha mais O que a igreja católica basicamente Essa é a minha opinião Eles são as pessoas que estão salvando a cultura católica Estão conservando a cultura católica Tanto que eles declaram assim Então Na época O padre era o único capaz de ler a bíblia O único capaz de trazer a palavra de Jesus para o povo Independente se você acredita que é completamente modificado ou não Era a versão da igreja católica De qualquer maneira Então As pessoas tinham ali na figura do padre Como se fosse um professor Não existiam escolas Não existiam faculdades Como eu disse Era um período muito obscuro Não tinha muitas coisas Mas tinha ali a igreja Onde as pessoas iam também para desenvolver a sua mente Eu percebo ali Que não só é importante para elas se unirem E promoverem a sociedade Mas para elas também promoverem o conhecimento e a cultura Outro papel fundamental para a igreja católica E algo que passa despercebido nos dias de hoje É o seguinte Como não havia distritos policiais Não existia As pessoas eram um pouco mais Rudes Digamos assim E a nossa sociedade estava sendo formada por imigrantes Muitas vezes criminosos Fugindo A igreja católica Era uma peça fundamental para a segurança Da colônia Era extremamente importante Em um período mais teocrático Não estou falando que era teocracia Mas um período mais teocrático Onde as pessoas consideram mais a palavra da igreja Onde você tinha uma igreja Na região não tinha violência Quase não havia violência Não havia criminalidade Não havia roubos Não havia assalto Não havia estupro Então você vê ali como uma forma Não só importante para a própria sociedade Mas para manter a própria sociedade segura As igrejas funcionavam literalmente Como os distritos policiais da época Eu sei que não com a mesma eficácia Mas as pessoas realmente se convertiam da violência E se convertiam ao catolicismo Então se não fossem as igrejas A nossa sociedade já tinha sucumbido à violência Já tinha sucumbido ao caos Ao crime Na época já haviam criminosos de todos os tipos Mas a igreja católica em si Era fundamental para diminuir essa violência Ela convertia as pessoas Inclusive convertiam em índios Que queriam antes destruir os portugueses Aí conheciam a palavra de Jesus E de repente estavam na igreja Junto com os colônicos Então você vê essa importância da igreja católica Na segurança Não havia um distrito policial Não havia juízes Não havia cadeias Talvez na época houvesse uma ou outra masmorra Onde você colocava os caras mais perigosos Aqueles julgados pelo próprio rei E tinha os soldados do rei e tudo mais Mas nada como hoje em dia Com o socialismo e policiais para todos os lados Outro papel também era da cura das pessoas O padre, por ele ter um conhecimento a mais na época Principalmente na nossa nação Onde você não tinha uma cultura muito grande Das plantas medicinais locais Os católicos eram fundamentais também para a cura das pessoas A pessoa ficava doente a procurar quem? É procurar o padre Tanto para o reconforto espiritual Tanto para o conforto corporal Então eles tinham sim suas técnicas Tinham seu conhecimento medicinal A igreja como vocês podem ver Era extremamente importante para a sociedade Não existia Tanto que se você hoje for para qualquer cidade Do interior do nosso país Você vai ver uma igreja no centro da cidade Ela pode ser pequenininha Alguma centena de habitantes Tem uma igreja no centro da cidade A cidade se forma ao redor dessa igreja E assim por todo o nosso país Então por mais que eu vire purpurina Quando eu entro numa igreja O fato é que eles foram fundamentais Para a nossa sociedade Continuar existindo e chegarmos ao ponto Que nós estamos hoje O comunismo, o socialismo Ele tende a focar na igreja Porque eles precisam destruir isso Para implementar um outro deus no povo Que é o governo Se você tem um deus que não é o governo Não é o governo socialista Você não precisa do governo socialista Uma vez que eles destroem a igreja Todas as igrejas O deus passa a ser o próprio estado das pessoas O estado começa a cumprir tudo O que a igreja antes fazia Então hoje o papel da igreja foi diminuído Graças ao nosso tipo de governo E é por isso que você vê muitos católicos Inclusive saudosistas no tempo de império Tem diversos exemplos aqui na internet E são pessoas que sabem Que naquela época a igreja católica Era tratada de maneira muito diferente Como realmente um pilar da sociedade E era um pilar da sociedade A igreja católica também Era responsável por trazer Conforto às famílias Que perdiam seus entes queridos Então elas sempre foram importantes Para os enterros E confortar as pessoas Assim que elas perderam o ente querido A igreja católica teve sim Seus grandes problemas Teve sim suas corrupções Teve-se os escândalos e tudo mais Mas isso é típico de qualquer Infraestrutura que tenha Que se torne muito grande Ela passa com o tempo a ser corrupta também Nós vemos esses problemas hoje na igreja Inclusive os conservadores São os que mais atacam a própria igreja Nesse sentido de voltar às suas origens Então essa é a minha opinião Sim, as igrejas católicas Foram sim um pilar E são o pilar da nossa sociedade Essa é a minha opinião Me digam o que vocês acham Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau